Fala pessoal, beleza? Bom dia! Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem vai assistir o vídeo em outros horários, aqui pra mim é bom dia Hoje nós vamos abordar um assunto aí muito importante que é a segurança do motorista, né? Segurança do motorista de aplicativo, todos nós sabemos aí que em várias cidades do país aí, devido às leis brandas, né? Muitos motoristas têm esse problema de assalto, né? E o que o Vinci Buscar tem de segurança para o motorista? A segurança do motorista, ela é muito importante, né? Porque o cara tá ali trabalhando, é o pai de família, ninguém vai criar um aplicativo, ninguém vai fazer alguma coisa pra poder prejudicar o motorista Então, com relação à segurança do motorista, o cadastro de passageiro, ele é verificado o CPF, o número de telefone, o e-mail Isso tudo é feito a essa verificação Se o CPF bate com o nome, nós exigimos a foto do passageiro, ela tem que ser tirada na hora O que que acontece quando o passageiro não tira a foto na hora? A central, a nossa central, entra em contato com o passageiro pra que ele coloque uma foto Então é obrigado que ele tire uma foto na hora, não é aceito foto da galeria Nós ativamos o botão de pânico, vou mostrar pra vocês aí Bom pessoal, então vou explicar aqui como é que funciona o botão de pânico Esse botão aqui azul e branco, no canto inferior esquerdo do aplicativo do motorista Você vai dar dois cliques, aí vai abrir aqui, relatar um problema Assédio, racismo, constrangimento, acidente pessoal, mudança de rota, assalto, divergência de valores Então vamos colocar aqui, assalto Pronto, a central já vai ser informada de que está acontecendo um assalto Ele vai seguir você em tempo real Lembrando que o celular, o sistema ele rastreia o celular onde está instalado o aplicativo Ele avisa a central e outros motoristas que aquele motorista está com problemas, tá bom? Então, botão de pânico, verificação do cadastro do passageiro Essas são algumas das medidas de segurança que o aplicativo tem, tá bom? Então, se, por exemplo, o passageiro tentar se cadastrar com um CPF que não é válido O sistema não aceita, tá? O CPF tem que ser, tem que bater com o nome, tá? Isso faz com que só a pessoa se cadastre Tem jeito de burlar? Tem algumas pessoas que burlam? Tem E isso acontece em todos os aplicativos Acontece na 99, acontece na Uber Então, isso pode, infelizmente, acontecer com vários aplicativos, né? Eles pegam o CPF, os dados de outras pessoas Geralmente esses dados são roubados de alguma pessoa, né? E faz o cadastro, tá? Ainda não existe uma tecnologia que tenha um reconhecimento facial Que consiga identificar que aquela é aquela pessoa, né? Mas, nós já estamos trabalhando, né? O nosso TI está trabalhando para que isso aconteça, tá? Então, com isso, nós criamos um protocolo de segurança para o motorista, né? E esse protocolo funciona da seguinte maneira Primeiro Vou deixar aí na tela para vocês verem Verificar se o cliente tem foto, né? Então, você tem que fazer ali uma análise, né? O cliente tem foto? Vamos supor que não tenha, né? Não tenha foto, beleza Verificar o número de viagens Vamos supor que esse cliente tem 200 viagens pelo aplicativo, mas não tem foto Conversar com o cliente no chat antes de iniciar o trajeto Para ir buscá-lo Vai perguntar, boa tarde, tudo bem? É você mesmo que vai embarcar? Se não for, me passe o contato de quem vai embarcar Aí a pessoa fala que é ela mesmo que vai embarcar Beleza Então, já tem dois pontos positivos, né? Número de viagens, 200 viagens E é a pessoa mesmo que vai embarcar Beleza Você vai embarcar alguém no caminho? Por quê? Às vezes é uma moça que vai pegar o carro E vai embarcar, por exemplo, dois rapazes mais à frente Né? Se a pessoa falar que não Não, só eu que vou embarcar Beleza Tá seguro também até então Né? E perguntar quantas pessoas vão embarcar Só uma pessoa? Tá beleza também Aí é que vem O último ponto, que é o quarto ponto Quando você for buscar o passageiro Você não vai avisar que tá chegando Você vai ficar de longe Na onde tá indicado lá no aplicativo Com as portas travadas Pra ver se o cliente está na rua Ou se ele vai sair na rua, na calçada, né? Ou se ele vai sair de dentro da casa dele, tá? Por quê? Porque geralmente quem vai assaltar Ele não sai de lugar nenhum Né? Ele não sai de dentro de um De uma casa Por exemplo Todos os assaltos que tiveram aqui em Poços de Caldas Com relação ao motorista de aplicativo Por vários aplicativos Esse... Essa pessoa Ela fica esperando na calçada Entendeu? Então como que você vai no bairro Buscar uma pessoa, por exemplo De madrugada, à noite À tarde, que seja E a pessoa tá parada na calçada Beleza, é uma mulher Tá parada na calçada Mesmo assim tem risco, né? Mas Tá lá Duzentos Duzentas viagens pelo aplicativo Então qual o risco dessa pessoa É... Assaltar? É mínimo Né? É mínimo Então tem que tomar essas precauções E mesmo tomando essas precauções Se você vê que... Sentindo o coração E vê que não tem que fazer aquela corrida Beleza Cancela Reporta pra central Não me sentir seguro de fazer essa corrida E pronto E acabou É assim que funciona A segurança do motorista Ela tem que estar em primeiro lugar E isso foi o que sempre Ouvinte Buscar prezou E sempre preza E nós vamos continuar prezando Tá? Porque é muito Muito triste Né? A pessoa sair de casa Pra trabalhar Pra ganhar o seu pão de cada dia Levar o sustento pra sua família E vem um vagabundo Assaltar Enfiar o revólver na cabeça Humilhar É... Fazer Pedir pra fazer transferência E não sei o que Cara É horrível É um absurdo Né? A gente vê vários exemplos aí Vários vídeos Que rolam aí É... Em todas as As redes sociais Motoristas sendo assaltados Né? Motoristas que foram assaltados Motoristas que infelizmente Perderam a vida Né? Exercendo a função De motorista de aplicativo Então é muito triste Né? Ninguém quer isso Qual é... Qual é o dono de aplicativo Qual é a pessoa Que quer isso Todas as empresas Estão buscando segurança Né? Pra poder... Pra poder levar a segurança Pro motorista E isso pode acontecer Em qualquer profissão O taxista tem esse problema Que é pior ainda O taxista ele não tem Olha a situação do taxista Ele não tem um cadastro Né? Ele não tem um cadastro De uma pessoa Não tem documento Não tem CPF Não tem RG Não tem um cadastro Não tem nada O cara chega do lado Perde a corrida O cara tem que ir pelo instinto Ele vai saber Se o cara vai assaltar Se não vai assaltar Se vai pegar alguém No caminho Se não vai Entendeu? É muito triste isso Muito triste Né? E infelizmente Né? Nós motoristas Não podemos andar armado Pior é isso Né? A gente não pode andar armado Pra poder se defender Né? Eu tenho certeza Que se a gente andasse armado E pudéssemos nos defender O número de assaltos Seria bem menor Porque o cara Não ia arriscar Tomar um tiro Por que que ele assalta? Porque ele sabe muito bem Que o pai de família A pessoa que tá ali Trabalhando Levando pão de cada dia Não tem uma arma Porque se ele tivesse Uma arma pra se defender Ele não iria assaltar Se ele pensasse Passasse pela cabeça dele Ah! Aquele cara talvez Esteja armado Eu não vou assaltar É assim que funciona Mas infelizmente Nós não temos Né? Essa É... Esse direito De nos defender Então Nós temos que nos defender Com as armas Que nós temos Que é a segurança Que é fazer Se precaver Né? De algumas Situações Então é isso pessoal Eu queria Deixar aqui pra vocês Esse vídeo Explicar aqui O 20 Buscar Assim como Todos os outros aplicativos A gente tem a preocupação Com a segurança Do motorista Sim Né? Até porque Eu também rodo Pelo aplicativo E eu não quero Pegar um bandido Né? Então a gente O que a gente não quer Pra nós A gente não faz Para os outros Né? Mas se isso acontecer Nós precisamos Nos precaver Com as seguranças Com as armas Que nós temos Aí que é Que esse protocolo De segurança Ajuda em muito Né? Você não pode Pegar a corrida De qualquer jeito Né? E se o cliente Não responder No chat Você pode ligar Para ele Olha só A gente disponibiliza O número Do telefone Para o motorista Que vai realizar Aquela corrida Isso é automático Já está no aplicativo Né? E a pessoa Né? Todos os nossos carros Eles Os carros Que são Alugados Pelo aplicativo Eles tem O sistema De rastreamento Esse rastreamento É via satélite Né? Não é Não é o rastreamento É... Que nós temos aqui Pelo celular Porque o bandido A primeira coisa Que ele vai assaltar O que ele faz? Ele vai lá Põe Pete a mão No celular Do motorista Desliga Ou tira a internet Para ele fazer Outra coisa Entendeu? É assim que funciona Então pessoal É... O rastreamento Eu vou até mostrar Uma tela Do rastreamento aí O rastreamento Em tempo real Dos veículos Ele é feito Através De uma Proteção veicular Que nós temos aqui Chama Pacto Proteção veicular A Pacto O que que ela faz? Ela instala O rastreador No veículo Assim que você fecha Uma proteção Veicular E essa proteção Veicular É para roubo Furto É para Colisão É... Colisão Roubo e furto Tá? Então se você É o cara Bandido Encostou a arma Na sua cabeça Você quer motorista Aplicativo Ou não é Entrega o carro Entrega o carro O carro está segurado Se não encontrar o carro A proteção veicular Vai pagar Né? E você tem como Acompanhar Do celular Né? De qualquer celular Seu próprio Ou da esposa Ou de um filho Né? Em tempo real Aonde que o carro está Então pessoal É... O que que acontece? Nós Temos essa Essa vantagem De ter o carro Rastreado Né? É o carro Que é rastreado Então imediatamente A gente já consegue Verificar onde o carro está Consegue seguir o carro Consegue Chamar a polícia O carro está na rua tal Está se encaminhando Para a rua tal A gente vai passando Todas as informações Né? Pelo telefone E você também Você que pode Que rastreia Que vai ter o rastreio No celular Você também pode Pegar um celular Olha lá E vai indicando Para a polícia O carro está em tal lugar E tal lugar Então o rastreamento O rastreador hoje É de suma importância Principalmente Para quem usa o carro Para trabalhar Eu acredito Que todos os motores De aplicativo Tem que ter Uma proteção veicular Tem que ter um seguro O seguro Para motores de aplicativo Ele é muito caro Eu não aconselho Fazer o seguro Por que? Tem gente que faz Seguro comum Ah, não é motores de aplicativo Não, usa o carro Para passeio Não usa o carro Para trabalhar Beleza Se acontecer um acidente Ou um furto Que tiver O passageiro junto Como é que você vai fazer? Você vai mentir? Entendeu? É assim que funciona Então é muito melhor Você falar a verdade Olha Eu tenho O aplicativo Eu trabalho com aplicativo Beleza Aí o seguro Fica muito caro Se você for fazer um seguro Com motores de aplicativo Fica muito caro Agora proteção veicular Não É um preço super acessível Você consegue aí É um preço muito bom Tá? A partir de R$150 Você já consegue Depende do valor do veículo Tá? Você já consegue É Fazer a proteção veicular Do seu carro É Furto Roubo Colisão E rastreador Tá bom? Então pessoal Se vocês quiserem aí Aproveitar aí As vantagens De você ter um carro É Com a proteção veicular É só você Clicar no No link Que está na descrição E no primeiro comentário Tá bom? E fazer a sua cotação Faça a sua cotação Sem compromisso Tá? Você vai ter o rastreador Do veículo Tá? Você vai Que você mesmo pode acompanhar Você vai ter Uma proteção aí Que já temos Várias pessoas Que receberam E deu tudo certo Ah e legal Você tem quatro guinchos Por mês Tá? Você tem um guincho Para colisão Você tem um guincho Para pane mecânica Você tem um guincho Para pane elétrica E tem um guincho Para pneu Pneu furado Tá? Ou A pessoa vai até o local Né? O prestador de serviço Vai lá E conserta o seu pneu Então é muito importante Você que é motorista De aplicativo De qualquer aplicativo Tá? Fazer a proteção veicular Então vou deixar o telefone Um link aqui Que você clica E você entra Diretamente no WhatsApp Tá? Do consultor Para poder fazer A sua proteção veicular Beleza pessoal? Então é isso aí Um vídeo um pouco Um pouco Tentando fazer um vídeo curto Né? Para que vocês possam entender De maneira objetiva A questão da segurança Né? E postos de caudas Tá complicado Tá muito bandidagem Aumentou muito o número De criminalidades De criminalidade Aqui na cidade Tá bom pessoal? Então é isso aí Fica com Deus Até o próximo vídeo Deus abençoe a vida de vocês